Agora vamos com o Marquinhos aqui, o Marco Júnior. A Polícia Rodoviária Federal registrou aumento no número de mortes na Operação Ano Novo 2023-2024. Ontem, ao longo do dia, saiu o balanço final, o balanço completo da PRF. O Marco Aurélio Júnior traz detalhes agora no BG. Contigo, Marquinhos. Exatamente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou esse balanço da Operação Ano Novo 2023-2024 apontando aumento no número de mortes em relação ao ano passado. Neste ano, nos quatro dias de fiscalização, entre os dias 29 de dezembro e dia 1º de janeiro de 2024, a PRF acabou registrando cinco mortes, sendo duas na BR-470, uma na BR-101 e mais outras duas na BR-282 e também na BR-116. Esses números que apontam aí um aumento de 500%, afinal, no ano passado, foi apenas uma morte nesse mesmo período durante o feriado das festas da virada de ano de 2022 para 2023. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal também registrou um alto número de infrações, principalmente infrações de excesso de velocidade, sendo mais de mil flagrantes de excesso de velocidade nas BRs aqui no estado de Santa Catarina. Conversei com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, Adriano Fiamoncini, e ele comentou, ele afirmou, na verdade, que dos cinco acidentes fatais que ocorreram aqui no estado de Santa Catarina, quatro poderiam ter sido evitados, afinal, nesses quatro teria ficado clara a falta de cuidado do motorista no momento desse acidente, acidentes que foram causados por saídas de pista e por aí vai. O Adriano Fiamoncini também comentou a respeito de que o trânsito intenso nas rodovias federais, ele continua nos próximos dias, não é porque passou o Réveillon que o trânsito diminui, muito pelo contrário. Além de muita gente estar voltando para casa após esses feriados, após as festas de final de ano, início de ano, agora muita gente está arrumando para o litoral, principalmente argentinos, que preferem passar a virada do ano com a família, passar a virada do ano na Argentina, e vem para o litoral catarinense agora, no início de janeiro, passar esse período um pouco maior das férias escolares, principalmente, ou das férias coletivas nas empresas aqui no litoral catarinense. Outro destaque, só para finalizar, é que esse balanço da Operação Ano Novo 2023-2024 foi a respeito do número de pessoas com embriaguez ao volante. Mais de 100 pessoas foram flagradas e embriagadas ao volante nas BRs, nas rodovias federais e a orientação, portanto, da Polícia Rodoviária Federal é que não se misture o álcool ao volante. Essa orientação já vem com o passar dos anos, mas principalmente agora, nesse período de festas. O trânsito, portanto, continua intenso. O Adriano Fiamoncini, inclusive, comentou que as pessoas, para evitar todo esse trânsito intenso, todas essas viagens mais longas, por conta justamente do alto fluxo de veículos rumando ao litoral ou voltando para casa, a principal dica é acordar cedo, aproveitar a luz do dia e o baixo fluxo da manhã. E outra coisa, não é indicado sair de casa por volta da meia-noite, uma hora da manhã e enfrentar as rodovias federais, afinal, não há iluminação nas BRs e isso torna tudo muito mais perigoso. Eu volto contigo aí nos estúdios.